E aí galera, beleza? Galera, como cês tá, mano? Cês tá de boa? Galera, comenta aí pra eu já tá sabendo, tá? Galera, é o seguinte, mano, tô aqui no início pra vocês não tá dizendo que esse vídeo é fake, mano, porque não é, galera. Ah, Slope, o Quezua, ele humilhou o cara, mas a gente já conhece o Quezua, tá tentando passar pra ele nós? Não, galera, não. Assista essa parte do início pra depois não tá xingando, tá, galera? Mano, é o seguinte, eu peguei o Quezua e um inscrito meu e pedi pro Quezua praticamente, não, praticamente não, porque o player lá sabia que não tava humilhando de verdade, né? Pra ver a intenção do outro player que a gente ia cair. E a gente caiu com um tal de Alegrini, cara, e tipo, ele foi bem humilde, mano, falou que ia dar xing pro cara, só não sei se deu, né? Só não sei se deu, galera, porque depois eu não falei com o player, mas depois, mano, eu vou falar com o player e eu vou saber se ele deu. E se ele deu, maluco, eu vou mandar um presente muito top pro Alegrini, tá, rapaziada? Então, mano, ó, não começa xingando, tá? Deixa seu like nesse vídeo, rapaziada, porque eu quero ver, mano, nesse vídeo 15 mil likes. Eu sei que vocês é foda e que vocês conseguem, tá? Galera, eu vou tá apresentando o canal que vai fazer sorteio de Rusticard e do Passe de Elite pra vocês, like aí na tela, tá, rapaziada? Tamo juntas, mano, é nóis e valeu! E aí? E aí, mano? Que? Todo mundo gemado, só tem esse noob aqui, é? Qual? Esse Play 2K aqui. Ô, louco. Ô, essa roupa não tá frio. Cala a boca, seu noob. Ah, velho, não precisa humilhar também não, né, pô? É, que porra de humilhar, mano. Ô, menino, vem um presente, pô, essa roupa não tá top aí, velho. Que presente, mano? Vai, velho. Por favor, velho. Não tem dinheiro não, mano. Manda um beijo com o Alegrini aqui com a roupa não tá top aí, mano. Ô, Alegrini, tira esse áudio aí, meu irmão. Tá me zoando, hein? É, velho, é um barulho. Ei, pô, manda aí, velho. Parece que tá tendo guerra aí na casa dele. Tá tendo guerra aí, mano? Tô na quadra, pô. Desliga esse áudio aí, fi. Desliga aí, Alegrini. Valeu. Ó, cara, eu sou tão bom que já matei uma. Mata, mata, mata aqui, Zora. Foi o que matou ele. Ô, louco, vou player 2k. Ah, cê é louco. Viu, velho? Tá vindo outro, tá vindo outro, tá vindo outro. O noob tá matando todo mundo. Cê é louco. Eu pensei que era a noob, cara. Ô, velho. Tem kit aí, você tem kit aí. Tem kit aí, tem kit aí, tem kit aí. Tem kit aí, tem kit aí. Ô, o que zoa vai te dar, o que zoa vai te dar skin, mano. Preocupa não, cara. Não vai mudar nada não, velho. Deus, vou dar aqui. O maluco que vai dar skin aí, ó. Valar então, pô. Quem me dá isso. Ô, Alegrini, vai dar pro cara mesmo? Ah, pô, dá, mano. Porque o moleque é chave, o moleque joga muito. Só não tem skin, cara. Não, eu vou mandar, eu sou de boa. Não tenho dinheiro pra comprar. Eu tava jogando minha segunda conta agora aqui, o cara tava... Eu treinando um vídeo de noob também. Ó, Alegrini. Não, pô, tem que ser humilde. Tem kit aí, velho. Tem não, velho. Tem que ser humilde, pô. Ah, o outro, eu vou ver o co... Mas eu sei já... Cala a boca aqui, zoa. Tu é muito desumilde, cara. Noob. Tu é muito desumilde, seu noob. Aí, ó. Eu não tô falando com você, mano. Cala a boca. Cala a boca aqui, zoa. Cala a boca. Vem calar, vem calar. Deixa o moleque aí, o moleque só tava pedindo skin. Tu foi xingar o cara. Eu não tô falando nada agora com ninguém, mano. Ah, mas tu tava falando ontem. Só não tá falando mais por causa que... O cara... Falou que ia dar skin pra ele. Valeu. Nossa, o cara fica mexendo o saco. Tá tudo maravilhoso aqui. Não, mas o cara é uma criança, meu. O cara é uma criança. Não... Ele não tem... Ele só queria um skin. Ele só queria um skin, meu amigo. Relaxa, mano. Você é gente boa, velho. Relaxa, cara. Esse trouxas aí. Eu mandava pra todo mundo que me pediu. Esse trouxas ficar defendendo esse noob aí. Cala a boca. Noob é tu, que zoa. Noob é tu, que zoa. Valeu por mim defender, viu? Sai de perto de mim, senhor. Relaxa. Sai de perto de mim. Cala a boca, que zoa. Deixa o moleque, pô. O moleque tá na humilde aí. Fazendo o bagulho dele. Cala a boca, moleque ali em cima. Vocês estão aí parados aí, ó. Você e esse noob aí. Ah, meu Deus do céu, ô, que zoa. Pô, pô. Ô, que zoa. Vem cá, que zoa. Vem cá, que zoa. Ô, ô, ô. Manda esse maluco de ligar o áudio aí, velho. Tá fazendo muito barulho, velho. Tá parecendo que tá na guerra. Ô, que zoa, vem cá. Que zoa, você pode ter condições de comprar, mas eu não tenho, entendeu? Ô, que zoa, vem cá. Preciso você ficar humilhando. Ô, moleque. Calma que eu tô matando o cara aqui, ó. Ó, tem um colete 2, um colete 3 e um capacete 3 aqui. Vem cá. Vem cá, que zoa. Eu não tô te pedindo nada, mano. Eu não tô te pedindo nada. Vem, moleque. Eu sou muito bonzinho. Vai logo, vem. Ô, bora. Tira esse áudio aí, meu. É, vai te ligar aí, ô, alegrinho. Seu alegrinho, seu alegrinho. Alegrinho, alegrinho topado que nasceu no pato e sem semeado. Seu alegrinho. Ô, querido, mas você é assim com todo mundo, cara? Oi. Você quer humilhar todo mundo, só porque não tem condições de comprar. Cala a boca, seu noob, cala a boca. Não dirije a palavra pra mim, não, mano. Tô falando com você. Não, pô, só tô falando, uai. Tem no mínimo, deve ser o Platina 3. Quem? É Platina 3, vai olhar minha patritidão, ô, seu truxa. Não, 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 alegrinho. Esse que zoa deve ser no mínimo Platina 3. No mínimo. Mas não tá. Tá achando... Deve ser mesmo, cara. Deve ser mesmo. Cala a boca, hein, mano. Porque o cara chega pedindo uma skin, de brincadeira. Aí tu pega e fala merda aí, cara, pô. Oxi, sai daí, moleque. Foi bom, foi bom. Ô, coisa boa, boa, mestre. Foi bom ter mandado ele. Boa, parabéns. Ah, cala a boca vocês aí, ó, seu noob. Eu não tô sentindo vocês aqui. Aí você vai morrer aí, ó, o noob Platina. Mas ele falou que eu já tava ruim? Uai, depois que eu morri... Cala a boca, seu noob, cala a boca. Ah, pegou no outro, pegou no outro. Foi porque pegou no outro, a culpa não é minha. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Só cala a boca. Cadê o outro noob, cadê o outro noob? Ó, ó, pra chegar já vai morrer, já, ó. Vai, ô, noob. Pelo menos tirou dano do cara, que nem isso que tu fez. Ó o cara aí, ó. Ó o cara atrás de você aí, ó, maluco. O cara ia barruxar nele. Tá vendo que é noob e vai roxar mesmo. Meu Deus. Ó o cara parado aí, velho. Boa, mito! Mito! Parabéns, player. Tem um na pedra ali, ó. Tem um na pedra ali, ó. Saiu agora. Ó lá, ó lá, maluco, ó. Tá vendo? Eu tô matando o cara. Outra que não matou ninguém. Nossa, o player é muito mito. Merece meu like. É porque o cara tava correndo aí. Valeu, velho, valeu. Por isso que você conseguiu matar ele aí, ó. Vai morrer pro mestre aí, ó. Quero ver se matar o mestre aí, ó. Vai, ó. Ó o mestre aí, ó. Nossa, ainda tirou vida. Ainda tirou vida. Parabéns, parabéns, playerzinho. Você é noob e cala a boca, Juque. Não cala a boca que zoa seu kid.